Olá, pessoal! Se você acha que você tem dificuldades para aprender inglês, se você já tentou várias e vários métodos, várias formas para aprender inglês e nunca deu certo, talvez o Projeto do Zero ao Mil é para você. Na verdade, eu tenho certeza que o Projeto do Zero ao Mil é para você. Hoje a gente está na aula 103 e a ideia do Projeto do Zero ao Mil é fazer com que você aí em casa aprenda inglês com apenas três palavrinhas por dia. E a gente aplica essas três palavrinhas por dia em frases para que você consiga desenvolver o seu inglês ao longo do tempo, no seu tempo, na sua paciência e que você consiga entender músicas, filmes, seriados e até outras pessoas. Vamos para o formato aula de hoje, então. Antes disso, só lembrando que a gente vai ver as palavras, então, investment, national, não é nacional, é national, e left. Lembrando que left possui dois significados e a gente vai conversar hoje sobre isso. Modo aula, então, agora. E a gente vai começar com a palavra investment, que significa, muito parecido com o português, investimento. Então, investimento. Aqui hoje eu vou colocar, então, algumas coisinhas, algumas frases para vocês. Ele possui vários investimentos. Ele possui vários investimentos. Deixa eu centralizar mais aqui para vocês. Ele possui vários investimentos. Você gostaria de investir com a gente? Então, aqui eu vou mudar um pouco a palavra, mas vocês vão perceber que vai derivar desse investment, ok? E por último, então, a casa dela é o maior investimento da vida. O maior investimento da vida. Deixa eu ver. Isso aí, a casa dela é o maior investimento que ela tem. Legal. Agora sim, fica legal aqui as palavras que a gente vai ver. Investir. Investir. E investimentos. Legal, legal. Investimentos. Legal. Então, vamos lá para o nosso, para as nossas frases aqui que a gente vai fazer. Ela possui vários investimentos. Bem simples. Ela possui é a mesma coisa que ela tem. Então, ela possui ou ela tem, she has. Que nem a gente já aprendeu em várias aulas do projeto do Zero ao Mil. Vários, a gente também já viu que é several. Então, o projeto do Zero ao Mil já ensinou para você todas essas palavras. E você vê que elas estão se conectando. Several investments. Simples assim. Então, aqui em cima, investment, investimento. Investments, no plural. Então, colocamos o S para investimentos. Vamos lá, então, a segunda. Você gostaria de investir. Então, would you like? Você gostaria? Would you like to invest? Would you like to invest? Olha só. O ment, mento, que nem a gente colocou no português. Investimento. O mento, a gente coloca o mento em inglês aqui nessa palavra. E agora aqui embaixo, investir é o verbo invest. With us. Com a gente, ou conosco. With us. Simples, né pessoal? Would you like to invest with us? E a última, a casa dela, é o maior investimento que ela tem. A casa dela, her house, is the biggest, her house is the biggest, her house is the biggest investment that she has. Então, aqui são frases mais, parecem complicadas, mas são bem simples, né pessoal? Então, vamos dar sequência aqui, que logo mais a gente vai então repetir cada uma destas frases. Mas, national, não se fala nacional, se fala national, que é nacional. Então, national é o nosso nacional. Vamos ver então aqui, que tipos de palavras, que tipo de frase que a gente pode utilizar com o national. national, que tipo de palavra. Vamos ver. A integridade nacional é muito importante. Essa vai ser a primeira frase que a gente vai utilizar. Ele cumpriu seus deveres nacionais. Ah, vou colocar aqui então diferente. Ele viajará na, ele via, ele, ele comprou uma viagem nacional ou internacional. Legal. E, este produto é nacional? Legal, legal. Temos as nossas três frases aqui então, que vamos colocar para o por, o inglês então. The, a integridade nacional. The national integrity. The national integrity. A integridade nacional is very important. Ele comprou uma viagem nacional ou internacional. Did he, ele comprou, did he buy, did he buy, ele comprou. A national, 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 travel, or a international, travel. Legal, pessoal. Então, aqui, did he buy, ele comprou, did he buy. A national travel, uma viagem nacional. Or a international, deixa eu colocar em minúsculas, inter, national. Que, então, aqui a gente colocou internacional, international, travel. E, por último, este produto é nacional? Is this, este produto é? Is this product? Este produto é? National. Is this product national? Então, eu poderia colocar aqui, este produto é nacional ou internacional ou importado. Então, a gente colocaria international. E, por último, essa é a palavrinha que eu queria debater com vocês, que é o left. Left pode significar esquerda ou também pode significar deixar ou partir. Vamos aos nossos exemplos aqui, então. Please, por favor, please. Deixa eu colocar em português primeiro. Por favor, vire à direita. Por favor, vire à direita. Opa, por que direita se a gente está falando da esquerda, né? Então, à esquerda. Por favor, vire à esquerda. Por sinal, eu sou canhoto, certo? Eu sou canhoto. Então, eu sou canhoto. Vou até colocar aqui como frase. Canhoto. Que daí a gente vai ver que, no caso canhoto, a gente vai falar em inglês, mão esquerda. Eu sou mão esquerda. Então, a gente vai falar, eu sou mão direita ou eu sou mão esquerda em inglês. E, por último, ela deixou a casa dos pais ontem. Então, a gente vai ver aqui no sentido de deixou, partiu, certo? Ela deixou a casa dos pais. Ela deixou a casa dos pais. Vamos deixar como uma frase simples. Por favor, vire à direita. Então, please turn left. Por favor, vire à esquerda. Por que direita? Não sei, pessoal. Peço perdão. Por favor, vire à esquerda. Please turn left. Eu sou canhoto. Ou seja, eu sou mão esquerda. Esquerda. E a gente vai falar em inglês, então, I am, I am, que é o eu sou. I am left, que é a esquerda, left-handed. Eu sou ou hand, só. I am left hand. Eu sou canhoto, eu sou mão esquerda. I am left hand. Legal, pessoal. Então, hand é mão, left, esquerda. Simples assim. Exatamente assim que a gente fala o canhoto. E ela deixou a casa dos pais. She left. Olha só, todos left que a gente está usando. Her parents. Então, parents não significa parentes. Significa pais. She left her parents' house. Legal. Então, a gente tem todas as nossas frases aqui. As nove frases do dia. Então, para bônus, eu vou colocar mais uma. Então, com o left no sentido de partir. We left the country. We left the country when we were kids. We left the country when we were kids. O que que significa isso, então? We left, nós deixamos. We left, nós deixamos. The country, o país. Quando nós éramos crianças. Quando nós éramos crianças. Quando nós éramos crianças. Opa! Nós deixamos o país. Misturei português com o inglês aqui. Quando nós éramos crianças. Nós deixamos. Nós deixamos o país quando éramos crianças. Essa, então, é a nossa palavra bônus para você. Deixamos o país. Vamos lá, então, repetindo as frases, pessoal. We left the country when we were kids. Nós deixamos o país quando éramos crianças. We left the country when we were kids. She left her parents' house. Ela deixou a casa dos pais. She left her parents' house. Ela deixou a casa dos pais dela ou a casa dos pais. Legal? Agora, eu sou o canhoto. I am left hand. Eu sou o canhoto. I am left hand. Please, turn left. Então, você pega um Uber. Você pega um táxi. E daí, você precisa que o motorista vire à esquerda. Please, turn left. Então, vire à esquerda. Legal. Então, este produto é nacional. Is this product national? Este produto é nacional. Is this product national? Did he buy a national travel? Or an? Eu coloquei aqui, então, faltou um N. Or an international travel? Did he buy a national travel? Or an international travel? Por que eu coloquei o N? Porque sempre que a palavra começa com uma vogal, a gente não vai utilizar o A. A gente vai utilizar o AN, certo? Para um ou uma. Legal, então. A próxima. The national integrity is very important. A integridade nacional é muito importante. The national integrity is very important. A integridade nacional é muito importante. Aqui a gente termina com national. Her house is the biggest investment that she has. A casa dela é o maior investimento que ela tem. Would you like to invest with us? Você gostaria de investir com a gente? Would you like to invest with us? Você gostaria de investir com a gente? E a última. She has several investments. Ela possui vários investimentos. She has several investments. Então, aqui a gente termina com o investment. As palavras de hoje foram left. National investment. E agora vamos relembrar o que a gente viu na aula 102, caso você tenha alguma curiosidade de acessar lá, então. Na aula 102, a gente viu as palavras current, que é a atual. Generally, que é geralmente. E historical, que é histórico, então. Current, generally, historical. Essa, então, pessoal, foi a palavra... A aula 102. E a gente dá o fim, então, da aula 103. Muito obrigado, pessoal, por estarem acompanhando o canal. Por estarem dando todo o suporte, deixando o seu like. Isso me motiva muito para prosseguir e sempre estar fazendo mais conteúdos para vocês aí em casa. Então, eu tenho somente a agradecer a todo esse suporte, a todo o acompanhamento que vocês têm. E se vocês acham que alguém merece aprender inglês, merece receber estes conteúdos, compartilhe com ela o link. Então, muito obrigado, um beijo, um abraço e até a próxima aula.